Fala aí galerinha, tudo beleza com vocês? Tamo aqui pessoal, depois de bastante tempo, onde tudo começou no canal, no GTA San Andreas pessoal E hoje a gente vai fazer... Opa! Eita, eita, já bateu o veículo aqui ó É, a gente vai fazer o patrocinamento no GTA San Andreas Certeza esse carro aqui ó Eita, eita, nossa Putz grilo, velho Vai, vai Pessoal, não troquei a sirene, que eu esqueci que eu não troquei a sirene no GTA San Andreas Ué, não é esse não, velho O carro ali ó, pra mim era aquele Vai, 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 vai Deixa eu ver, é aqui que liga a sirene Vamos lá, nossa, velho É muito diferente a física do jogo e tudo mais Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos entrar nessa perseguição aí E vamos pegar o cara, é na outra Na outra não pode entrar, não, vamos entrar nessa Vamos ver se, talvez ele venha por aqui ó Deixa eu colocar a vida, H, S, U, Y, M Certo Aqui ó, tá vindo aqui o carro, tá vindo aqui Ali, ali, ali ó Vai, 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 vai Pega, pega, cadê eu? Antes de trocar a arma Ah, aqui, beleza Vai, 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 vai Embarca, embarca, Steve Embarca, Steve Vai, Steve Um ano, velho Aí você quebra o batalhão Vamos lá Vamos lá, pessoal Depois eu vou estar trocando a sirene aí também, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai, 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 sai Vamos lá, uma perseguição aí pra começar Nosso patrulhamento do GTA San Andreas Sai da frente, sai da frente Vale o weekend aí, ó PMSP Vamos por aqui, vamos por aqui Caramba, velho Tô o barbeirão no GTA San Andreas, hein Perdi o costume Tô olhando aqui Corta aqui, isso Beleza, tamo entrando na perseguição, ó Tudo bem diferente Os mods de polícia e tudo mais, velho Vai, corta aqui, ó Bora, 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 bora Dá pra atirar Ih, não atira de dentro do carro, velho E agora, como que vai parar esse cara? Vai, 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 vai Pega, pega Nossa, velho O carro do táxi ali, ó Pulou Tá da hora Tá da hora a perseguição Vamos rodar o cara aqui, ó É uma mulher, é uma mulher Vai cair aqui dentro do... Vai, 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 pega Pega, pega, pega Cadê, cadê, cadê? Não sei se dá pra prender Não lembro mais como usa Vai, 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 pega, pega, pega Embarca, embarca, Steve Cadê meu parceiro? Vem, parceiro, vem Cara, eu vou largar ele Vem, 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 vem Porra, velho Esse cara é muito lerdo O carrinho da mulher já entrou lá Naquela rua que eu acho que vai sair lá na Munation Pegando um reto Eu acho que sai lá na Munation Essa rua É isso mesmo Se pegasse reto Ele vai dar a volta no quarteirão, hein, velho Esse modzinho aqui costuma crachar, velho Torcer pra ele não crachar Nós já pregamos o chumbo da moça Tá fugindo Aqui eu não sei se dá pra prender Tenho que lembrar ainda como que Que usa esse modzinho de polícia Me pediram aí nos comentários pra mim Tá gravando GTA Saandra E aí tamo nós, né Vira aqui, vai Ixi, abriu a porta, velho Fecha a porta Fechou Pega, 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 pega Caramba, a viatura não tá estragando, velho Eita Podia ter um trainer aqui, né, velho O vizinho ajuda muito Vai, roda Eu sei que tem modzinho da gente Vai, ah, velho Eu vou meter tiro nessa mulher Tira, tira, tira ela Tira ela do carro Tirou? Boa Tá armada Bom, pessoal, o jogo crachou, né Como eu disse, ele cracha às vezes esse modzinho aqui E eu não sei se tem como Opa, temos ocorrência Não sei se tem como arrumar isso, né Mas, a gente já retornamos E vamos fazer mais uma ocorrência Deu que ter Vamos continuar a patrulha Procurar mais Indivíduos Olha os carinha da ROKAM aí, ó Se vocês quiserem a gente Não, não vou aceitar não Obrigado Obrigado Já fizemos uma ocorrência dessa Ó, tem outra ocorrência de tiros disparados Eu acho que a gente tem que ir meio rápido até o local, não sei Ô, caramba Tá vendo que eu tenho que ir rápido? Cara, vou desativar um negócio dessa NB aqui, peraí Não gostei Aí Deixa eu ver assim como ficou É, ficou quase o gráfico original do jogo É ativo, vamo lá Cara, deixa eu ver que eu tô perdido pelo mapa aqui da cidade Aqui A gente pode subir reto Bom, vou deixar assim, ó Aí se vocês quiserem eu gravo daquele jeito Mas eu vou deixar assim Por enquanto Porque aqui lá ficou muito branco Sei lá É aqui Ota, lelê É É É, parece que é pra investigar É isso? Eu não sei, pessoal Muito tempo sem jogar esse Esse mod Ah, deixa pra lá, né? Vamo continuar a patrulha Mas já falou ali Pode voltar ao patrulhamento normal Pessoal, e o jogo crashou mais uma vez Depois daquela ocorrência lá Ele crashou mais uma vez Crasha demais, cara Sério mesmo Dá uma agonia Porque você nem faz Ocorrência direito Ele já Já é o outro aqui Vamos ver essa daqui Qual que é? Só faltava chegar lá e crashar também, pessoal Se vocês tiverem algum modzinho aí do GTA San Andreas Que não crasha de polícia E puderem estar passando aí pra gente Estava gravando Só mandar aí, beleza? Pessoal, lembrando aí também Soltem a descrição, beleza? É Algumas dúvidas aí Podem ser tiradas vocês aí da descrição Acho que pela rua de terra Vai ser melhor Vamos aqui, ó Caramba, bicho Aqui não geria Parece que mina carro No negócio, cara Eita No meio de tanto lugar Pra eu pular Eles pulam na frente do carro Não entendo isso Olha, olha lá Ó, a viatura tá vindo Vai pular Vai, vai e pula Vai aqui Que que é? Aqueles Vamos jogar uma bomba de gás lá Joga lá Se rendeu, se rendeu Eu achei que ia Eu fiquei até meio em silêncio aí Porque eu achei que ela ia Tá armada Vamos ver Pediu um transporte Eu não sei isso aqui Isso Beleza Já pedimos uma viatura Larga aí Bom, pessoal Beleza Vamos retomar o patrulhamento Ó, parece que tem alguns Mendigos Pessoal Se crachar É Desculpem aí Vai ter Olha só, velho O que que dá na cabeça Eu não vou nem parar pra ajudar Porque Oi Porque se eu for parar Pra ficar vendo isso daqui Esses caras fazendo essas atrapalhas Ixi, lá na rua do Aeroporto, hein Vamos ter que pegar aqui E sair lá na rodovia Deixa eu ligar a sirena Pelo menos no GTA Sandra Eles Saem da frente Pra cá Pra cá mesmo É Pra cá Bom, vamos lá Parece ser Mendigos Aqui no GTA Sandras Eles Obedecem, né Aqui eu nem vou parar muito Pra me preocupar Com esses Com esses Civis Quando é atropelado Porque eles Pula, velho Eu não sei o que dá Na ideia deles De De pular na frente Do carro Eu acho que deve estar Aqui na parte de baixo Será que é na parte de baixo Ou é aqui na parte de cima Vou aqui Vou aqui por cima Vamos ver aqui Olha lá Tá correndo Tá correndo Lá na frente Já vi Parou, tiozão Parou, parou, parou Parou Tá armado? Tá armado Tá armado Vai, vai, vai Tira nele Tira nele Outro Se rendeu Se rendeu Opa Tomou o cover Eu já ia matando o cara Ficou com o HP Até vermelho Eita Ia querer me Me bater Já era Tem um espinho Aqui passando Patrulhamento Bom pessoal Mas eu vou encerrar O vídeo por aqui Então, beleza? Antes que Começa a crachar Então foi um vídeo Indigitação Não Vamos resolver Esse trânsito Se coisa Ah, já deu QTA aí Bom, eu vou encerrar Por aqui Pessoal Então é isso aí Valeu Espero que tenham curtido Logo, logo Se alguém me mandar Um modzinho Que não crache tanto Eu vou estar usando Beleza? Mas é isso aí Pessoal Então valeu Falou Abraços E fui Nossa Tchau 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 Tchau.